Todos batendo palmas, isso é tremendo Um esterismo louco, isso é tremendo Por isso todos dançam, isso é tremendo E vão enlouquecer Bem, tudo começou em 1922 com a criação do Museu Nacional de Pustos Deve ter criança na Pustos Foi Bem É... É da Rafa Atua, não é doido Uhum De��ando um ASR Sistema de brasões De broches No outro Sost까요? Sost investigation E vai escolher mesmo assim Música Música Música